Bom dia pessoal, vamos começar mais um vídeo hoje aqui no meu canal no YouTube Eu vou começar esse dia mostrando pra vocês o período da manhã Eu e a mãe fazendo bolo em padrão, a mãe já está nativa E eu vou colocar já o meu avental e uma toquinha no cabelo Pra começar a lavar a louça e a mexer com os recheios As toquinhas aqui embaixo Nós ganhamos toquinhas, graças a Deus não precisou gastar com isso São toquinhas azul e são bem boas, porque esses tempos eu comprei uma branca e ela é muito pequena Coloca aqui Coloco, elas são ruins Enquanto isso a TV aqui de casa está ligada Por causa que minha irmã vai passar na TV Com meu sobrinho e com meu cunhado E agora eu vou colocar o avental Falta que o pancelho está redondo, será que não dá? Porque é do meu tamanho que a retângulo, retangular Só que ela é menor assim dos lados, mas ela é mais alta, né? Dá pra cortar em camada, entendeu? Como eu faço quando eu encher os bolos Eu já lavei a louça Pra começar a fazer os recheios agora Eu não vou mostrar pra vocês fazendo recheio Porque a partir da outra semana Eu vou começar a trazer todas as quinta-feiras Um vídeo de receita E eu vou começar por uma torta Então vai ter receita a partir da outra semana No meu canal no YouTube Hoje eu não faço os recheios Por causa que eu tenho que guardar conta Daqui com a mãe Se eu não vou conseguir ficar parando Da hora pra gravar e cortar as partes dos vídeos Eu já coloquei pra fazer os morangos aqui picados Pra fazer a geleia Eu já fiz o creme de quatro leites E eu vou dar uma editada no vídeo meu Que eu vou postar da mãe com visual novo dela Postar no meu Instagram e no meu TikTok Daí eu vou lavar a louça E eu vou fazer outro recheio que é de abacaxi Agora vamos para o segundo round E ó a mãe Cabelo novo Bonita Ficou mais nova Diferente Obrigado E a parede feia lá atrás Ui A única coisa que estraga aqui no vídeo é a parede É porque nós somos maravilhosos Eu vou mostrar pra vocês que já fiz dois É cheio Fiz o de quatro leites Com geléia de morango E o creme belga que vai o abacaxi por cima E agora eu vou fazer os de óleo Vou pegar aqui Tem dois pacotinhos de óleo aqui Vai leite condensado Vai creme de leite Pessoal, vou aproveitar nesse vídeo Que eu estou fazendo os bolos do pó Tempadão com a mãe Vou fazer o recheio de Nesquik Que eu fiz pro bolo Que eu fiz pra minha amiga Que vocês viram no Instagram E eu vou ensinar vocês E lembrando que o meu vídeo de receita Vai começar a partir de outras semanas Todas as quinta-feiras E a primeira receita que eu vou trazer Vai ser de torta Então eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado Aqui na panela Essa panela é muito boa Ela é inox Vou colocar as duas Depois eu coloquei duas caixinhas de leite condensado De 395 gramas Eu vou colocar três colheres rasas de Nesquik Esse Nesquik me faz lembrar muito a minha infância Quando eu era criança Minha mãe sempre fazia geladinha E é muito bom Uma Duas Três Meu pai chegou Daí eu misturo Então o leite condensado Daí o pó Do Nesquik E daí eu misturo bem Antes de ligar o fogo Vai ser tudo em fogo médio E olha que deu certo esse recheio Porque esses dias Eu fui fazer um bolo Com minha amiga que vem aqui Tomar café da tarde comigo E ela gosta muito do bolo de brigadeiro De chocolate preto E como não tinha Eu coloquei Nesquik E ficou uma delícia Se vocês verem Que não vai ficar muito rosinha Dá pra acrescentar mais Colher Eu vou fazer isso Vou colocar mais uma colher de Nesquik Misturo bem Ó, ele ficou um pouco mais rosinha Agora vamos ver Com o creme de leite Eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite E 200 gramas Ui, espirrou Se não ficar muito rosinha Eu acrescento mais uma colher Assim vai Lembrando isso tudo Antes de ligar o fogo Em fogo médio Vou acrescentar mais um pouquinho De Nesquik Raso Uma colher rasa Ah, já tá ficando bom assim E agora eu ligo o fogo Em fogo médio E mexo até Ficar em ponto de brigadeiro Até engrossar o creme Já terminei de fazer o recheio de Nesquik Olha, ele tem que ficar nesse ponto assim, ó Tem que engrossar bem Tem que engrossar bem esse recheio Agora é só deixar esfriar E depois rechear o bolo O pai assistindo o rumo Lissandra e o David As redes sociais As mensagens E até mesmo propostas de parcerias E tudo isso também tem um lado muito bom, é claro Dá só uma olhada aqui No quartinho do Rômulo Muito do que tem aqui Foi presente de seguidores Pessoas que se apaixonaram pelo bebê Sem nem mesmo conhecer a família de perto Esse pequeno influencer Tem mais de 13 mil seguidores no Instagram Se os desconhecidos estão apaixonados Que se dedica, alimenta e vive pelo filho Foi muito gratificante Assim, ver ele saudável aqui em casa com a gente A vida lhe dá um sorriso Quem quiser assistir a entrevista completa É só acessar aqui no YouTube Programa Destaque da Rede Massa Do dia 9 do 11 E é muito legal Ficou muito legal a matéria mesmo Foi uma matéria de começo Então, já no começo do programa Já dá pra ver a matéria É... Programa Destaque Eu vou mostrar pra vocês O que o pai tá fazendo O pai chegou mais cedo do trabalho Porque ele teve uma consulta A mãe tá mexendo com os bolos e cozimpadão Eu quero que vocês me acompanhem nesse vídeo Pra ver o que eles tão fazendo Olha a mãe Passando gemas de ovo por cima do empadão Pra dar aquela dourada Pra ficar muito gostoso Aí tem de frango com requeijão e de palmito, né? Frango com requeijão Não, tem de outros três Esse aqui é palmito Esse é palmito Esse é frango com requeijão Esse é frango com requeijão E esse é de frango Nossa, tem os três sabores na forma Na forma A mãe sabe diferenciar os sabores pelo tamanho do coração que ela coloca Ela foi muito inteligente O grande é palmito O grande é palmito O médio é frango com requeijão Médio é frango com requeijão E o menor, pequenininho, é só frango Só frango Olha que lindo E olhe esses bolos no pote De quatro leites com geléia de morango É uma delícia, gente É muito bom E é bem cheiroso mesmo Foi o primeiro que nós inventamos O carro-chefe dos bolos no pote do Alice Eu vim terminar o meu vídeo aqui no quarto do meu pai e da minha mãe Pra não falar tão alto perto do meu pai Que ele tá dormindo, descansando Mas muito obrigado a vocês que assistiram até o final desse vídeo Um grande abraço Eu vou trazer vídeos Ou leia os comentários, pessoal Que é vídeo de receita Quando eu disse pra vocês que eu vou trazer Eu vou trazer vídeos fora de casa Por enquanto eu não trouxe Porque meu dia tá corrido Com negócio de bolo, empadão E pra vocês não ficarem muito tempo Tem intervalo de dia Sem assistir meus vídeos no YouTube Eu coloco Então o que eu tô fazendo no dia E eu sei que tem pessoal que gosta E vou começar a trazer um quadro Uma vez por semana de receita Então vai ser muito legal Um grande abraço Muito obrigada pelo carinho Que Deus abençoe muito vocês Tchau 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 Tchau